Fala aí galera, beleza? Hoje iremos falar do capítulo 369 de Black Clover. As da Yuno falam, eu vou derrotar o Lúcius e me tornar o Rei Mago. Eles dois continuam lutando com os dois clones de Lúcius. O Lúcius, ele cria mais dois clones, ficando quatro contra dois. O vilão diz que possui três arcanjos e vários anjos e temos onze clones de Lúcius. As chances estão a favor do Lúcius no momento. No momento do flashback, os toros negros estão confusos sobre o que está acontecendo e quem é a Xica. A Xica fala a eles que ela é a irmã do Yami e todos ficam muito chocados. Frenhal acha a Xica fofa. Gaucha diz que Mari é mais fofa ainda. Nasce falar, parece divertido. E a Xica explica que a anti-magia do Asta está sendo compartilhada com eles. E que a anti-magia dele e sua magia se combinam para criar um pseudo da anti-magia. O Ash então diz, ou seja, somos companheiros. Luke ataca os anjos do Lúcius usando magia relâmpago negro do demônio de batalha relâmpago. E Xica fala, porém, tomem cuidado, vocês não têm o pincel do Dante de magia infinita. Quanto mais você usa, mais ela consome. Depende de como você distribuir a quantidade, mas espere um ou dois ataques. Luke fala, sem problemas, vou derrotá-lo antes disso. Lúcius fala, parece ser um incômodo. Magna então, atacando o Lúcius por trás, diz, não abaste a sua guarda. Magna então usa sua magia secreta de fogo e mata a mata da corrente da alma dupla. Nisso, ele acaba envolvendo o Luke na luta também. Luke e Magna então lutam juntos contra o anjo e o clone do Lúcius. Com facilidade, eles derrotam o anjo. Magna e Luke descem a porrada no clone do Lúcius. E o Lúcius percebe que a sua geração está lenta devido ao pseudo da anti-magia. A anti-magia deles está acabando. Luke e Magna então resolvem combinar suas magias usando um canhão explosivo de fogo e relâmpago negro também. Ambas então derrotam um dos only clones de Lúcius. Mas a pessoa da anti-magia deles acaba sumindo. Hasta perguntas ao Lúcius. Então me diz, quem está em vantagem agora? Vitória do Magna e do Luke? O contra-ataque apenas começou. E assim é finalizado o capítulo. O que acharam desse capítulo de Black Clover depois de tanto tempo sem capítulo, hein? Comenta aqui embaixo nos comentários. Se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative também o sininho para perder nenhum vídeo que sai aqui no canal, beleza? Então um abraço forte e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.